20 de julho é o dia do amigo, aqueles que para muitos podem ser considerados a família que escolhemos. Para a jornalista Thaisa Santana, os melhores amigos que se pode ter estão mais perto do que se imagina. Quando se fala em dia do amigo, essa comemoração me lembra muito a música do anjo de resgate que chama Tua Família. Porque essa música tem um trecho que para mim é fato. A gente percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa. Gente, isso para mim é muito fato. Porque os melhores amigos são os meus pais, são os meus irmãos. Isso pode não ser regra para todo mundo, mas para mim sim. Só que o que acontece quando a gente não tem eles por perto? Foi o meu caso. Eu saí de casa para fazer faculdade pública, sou de São Paulo, mas fui fazer faculdade em Minas Gerais. Então, eu me vi sem os meus pais. E mais uma vez, quando eu saí para trabalhar, que fui trabalhar em Confresa, no Mato Grosso, eu me vi novamente sem os meus pais, sem os meus irmãos, sem aqueles que são os meus melhores amigos. Bom, nessa situação, a gente tem que realmente acreditar que os melhores amigos são aqueles que estão à nossa volta. E não aqueles que estão lá quando a gente está triste ou quando está tudo difícil, não. São aqueles que a gente percebe que estão comemorando as vitórias junto com a gente. E também estão chorando as derrotas junto com a gente. Porque saber dos nossos problemas, todo mundo quer. Mas agora, chorar junto com a gente, se alegrar junto com a gente quando algo bom acontece, isso sim, esses sim, são os nossos amigos. São as pessoas que a gente pode realmente contar, acreditar e trazer para o nosso cotidiano. Então, nesse dia do amigo, eu quero deixar esse conselho para todos vocês, para que vocês comecem a perceber essas pessoas ao seu redor. E saber que colega de pinga não é amigo. E também quero desejar um feliz dia do amigo para todo mundo, para todos os meus amigos, as pessoas que me acolheram em todos os lugares. Um amigo representa muita coisa e traz vários significados em nossa vida. Inclusive, pode ser um apoio para uma nova meta, um novo desafio, e até mesmo no processo de adaptação. Os laços fraternais da amizade, muitas vezes, eles têm um peso muito grande, para muitas famílias até mais do que os próprios laços sanguíneos. Então, quando a gente tem um amigo próximo, tudo fica mais leve, porque a gente tem essa sensação de poder compartilhar, de poder contar com alguém, de saber que não está sozinho. Tanto para os momentos felizes, os momentos de alegria, para comemorar, para celebrar as conquistas, assim como aqueles momentos mais difíceis, mais frágeis que a gente tem. A gente também tem alguém para estar compartilhando, para ter um ombro, ganhar um colinho, um abraço. E isso é tão importante, tão especial. Ainda conversando anteriormente, uma coisa que é um diferencial aqui do município de Querência, a questão que as pessoas vêm de outros municípios morarem aqui. Então, muitas vezes, ficam longe das suas famílias, e a cidade é muito acolhedora. Então, esses laços novos que são constituídos através dos amigos, que se tornam essa família do coração, é muito importante. A psicóloga Rosiele Ribarski destaca que, nesse período difícil de pandemia, que tivemos a vida transformada, podemos aproveitar os benefícios das redes sociais para entrar em contato com velhos amigos. Que bom ser lembrado, nesse período que a gente vive também, de pandemia, onde a gente fica mais fragilizado, com um certo distanciamento. As redes sociais, as oportunidades de a gente lembrar, fazer o contato com um amigo que faz tempo que a gente não via, de mandar uma mensagem, está tudo bem, nossa, que bom saber a notícia de você. Isso é importante. Quem sabe, no dia de hoje, a gente tirar um tempinho para realmente fazer um contato com aquela pessoa que foi tão importante em algum momento da nossa vida, e que, às vezes, a gente, na correria do dia a dia, não dá conta, né? Então, vamos fazer isso hoje, pensar, olha, qual é um amigo que marcou daqui a pouco e que eu estou com saudade? Vamos mandar uma mensagem, mandar um áudio, e dizer o quanto especial ele é na nossa vida. E já aproveito também para agradecer os presentes que a vida me deu. Deus abençoou colocando nos caminhos os amigos, os amigos lá da minha terra natal e os amigos que ganhei aqui em Querência, que são minha nova família. Outra coisa que é importante destacar, Roseli, é que nesse momento que a gente vive, em que as redes sociais estão em alta e devem continuar aí, porque vieram para ficar, as pessoas ficam buscando seguidores, querem quantidades de seguidores, várias pessoas gostam de mim, várias pessoas estão curtindo o que eu estou postando. É importante fazer uma diferenciação entre seguidores e amigos, né? Porque uma coisa é diferente da outra. Exatamente, né? Às vezes a gente fica nessa ansiedade, nessa busca por quantidade de seguidores, fica lá olhando, fica monitorando como é que estão as redes sociais, quantos seguidores eu ganhei. E a gente não pode esquecer que o que importa mesmo é a qualidade das amizades, não é a quantidade. Porque muitas vezes a gente tem um quantitativo lá, mas quantos daqueles ali a gente realmente conhece? Quantos daqueles ali a gente realmente pode contar? Posso chamar de meu amigo? Então a gente também fazer essa diferenciação, né? Aqueles amigos que realmente eu posso contar, que são para qualquer momento, e aqueles que são nossos conhecidos, que fazem parte do nosso mundo virtual, né? Que é diferente. Então, não caia, assim, nessa... Nessa angústia, assim, de ficar, né, sofrendo por número de seguidores. Mas sim de pensar, quantos amigos que eu tenho que eu posso contar? Não importa se é um, dois, três, cinco, dez. Mas pessoas que realmente você vai saber que vai estar ali com você na hora que você precisa. tanto para sorrir, quanto para chorar.